Bom dia a todos, eu acho que não deve faltar muito para estes partidos que têm governado Portugal, mais que nada começarem a lançar formações para as pessoas que poderem tirar os seus cursos, de como ser um criminoso em Portugal e terem mesmo uma carteira profissional de criminoso e alguma coisa que cometam, apresentam à polícia, olha, eu tenho aqui uma carteira profissional, aqui a minha carteira profissional de criminoso, você não me pode prender, pago-me mas ainda a memorização, que isto é que me compensa e ganho bastante dinheiro, até alguma lógica, os irem pagar no total 163 mil euros a 15 reclusos, no valor total, uns receberam 6 mil e 700, outros entre 27 mil euros, porque os 15 reclusos acharam que a prisão não tinha condições suficientes, ainda têm direito a cometerem crimes, ainda têm direito, porém, incrível, é sério, isto até dá para rir, ainda têm direito a acharem que as condições de prisão não estão boas, toca de pedir-nos ações e o Estado paga, uau, neste caso quem paga é os contribuídos, mesmo a sério, é pá, onde é que este Portugal está a chegar, isto é coisas ridículas e com cada coisa mais, começou a ver ridícula por parte destes partidos que não é admissível, não é aceitável, por nós todos que somos trabalhadores e por aí fora, que agora estou aqui na hora da pausa do pequeno almoço, pá, não é admissível, sério, desculpem-me, estas coisas não entram na mentalidade de ninguém e eu vou pagar reclusos que estão lá por cometerem penas e por aí fora, só porque eles acham que a prisão não está nas condições que eles acham que deviam estar, a sério.